Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver o momento exato em que um homem segura uma criança e a entrega para uma mulher. Enquanto isso, ele corre e se joga para resgatar a outra vítima que é levada pela enxurrada. Em outras imagens, de um ângulo diferente, um morador vê a situação e sai às pressas de um estabelecimento próximo para ajudar. Paulo é o esposo de Aline e pai do Heitor, de apenas seis anos. Eles foram resgatados por um casal de vizinhos. Estava no serviço na hora, saí correndo igual louco, gritando, porque não tinha notícia, não tinha as notícias direito. Aí ligava para um da família e ninguém atendia, ligava para outro e ninguém atendia, ligava para a esposa e ninguém atendia. Aí fiquei apreensivo, até que me trouxeram de serviço de carro para cá, correndo. Aí foi que eu fiquei sabendo tudo. Vi os vídeos também, foi muito chocante. Aline foi levada junto com a criança para o hospital. Eles foram atendidos e liberados. A minha esposa machucou muito a parte da coxa, barriga, os braços. Meu menino também machucou os braços, está com os braços inchados e todo mundo tem estado de choque. Eu até nem dormi a noite inteira acordado, fiquei assistindo os vídeos, não é triste mais. Quem mora na rua diz que a situação já acontece há décadas. Bruna é uma das moradoras da rua e resolveu compartilhar as imagens com o objetivo de que algo seja feito para tentar ajudá-los antes do período mais intenso de chuvas. Uma forma desesperada, para dar um pouco mais de visibilidade para o que acontece aqui. Porque é muito frequente, é recorrente, qualquer chuva é esse transtorno que a gente sofre aqui. Só nesse pedaço que isso acontece, porque vem a água com fluência de todos os cantos passando por aqui. E não tem, se você for na rua ali de cima, não tem bueiro, não tem encanamento, não tem nada para dar uma escoação melhor para essa água. Então, acumula tudo aqui, a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue fazer nada. Seu Walter, infelizmente, também já foi uma vítima. Ele foi levado junto com o filho pela força da água, após o rompimento do muro da casa onde ele mora há alguns anos. Nós descemos para a rua de baixo que a água levou. Nós fomos lá para a rua de baixo. Lá de cima, como é bom demais, até o portão já tinha sido aberto, né, para a gente passar de baixo. Não tinha morrido a entrar lá. Ele até se emociona ao lembrar das inúmeras vezes que perdeu tudo o que tinha dentro de casa. E apesar da tentativa para conter a água com uma placa de contenção bem em frente da casa, o medo ainda é constante. Terrível. A gente até, eu não gosto nem da lembrança, a gente fica bem manguado, sabe? Bem manguado. Você luta, você peleja. Nem para ter um lugar para você morar, um lugar que você construiu, você não tem sossego. Nós estamos lá dentro, lá. O barulhão de chuva lá, tem que sair, ficar de vigília, botar a casa de proteção e passar o resto da noite, se possível, olhando.